Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges, vamos continuar a falar do resumo da obra O Maior Vendedor do Mundo, de Ogmandino. Bom, a gente já está no finalzinho, a gente está no capítulo 16 e vamos falar agora do pergaminho número 9. Qual a dica do pergaminho número 9? Viva o hoje. O presente é a oportunidade de você mudar a sua vida. O amanhã é para o fracassado. Você quer mudar a sua vida? Você está insatisfeito com a situação? Ah, já agora. O autor, o Ogmandino, ele dá uma sugestão, um mantra que você sempre tem que repetir durante os dias. Agirei agora, agirei agora, agirei agora. Cara, agora pode mudar tudo na sua vida. Amanhã você pode não ter oportunidade. Você tem o hoje para mudar a sua vida e por que você vai desperdiçar essa oportunidade. Bom pessoal, essa é a dica do pergaminho número 9. Falta só mais um. Então fica ligado. Eu te espero na próxima aula. Um abraço e até a próxima.